O esportivo fala com o zagueiro Olavio, da equipe do Calcaia Esporte Clube. Olavio, o que você pode falar para o torcedor de Calcaia sobre essa estreia contra o time do Iguatu? O time já está pronto, você que já tem um jogador experiente ali na retaguarda, o que você pode falar para o torcedor sobre essa estreia diante do Iguatu? O time está rápido para a partida lá, só alguns detalhes da regularização da equipe, mas aí fica parte da diretoria, mas o time está focado, treinamentos fortes, treinamentos pegados. E que Deus nos abençoe nessa estreia contra o Iguatu. Agora, no aspecto técnico de entrosamento, não dá para exigir muito? Ou dá? São jogadores conhecidos, né? A gente sabe que teve alguns permanecentes aqui, outros vieram da equipe do Barbaro. A gente fez dois amistosos, fomos bem, mas ainda não dá para cobrar muito. A gente sabe o quanto é difícil o entrosamento, mas daqui para as duas, três partidas da competição a gente vai estar bem posicionado, bem concentrado e que a gente possa fazer um bom jogo na competição. O Washington disse para a gente que o Calcaio vai ter que aprender a sofrer jogando lá dentro do Iguatu, lá no Morenão. E vai ter muita pressão lá dentro. Vocês esperam também isso? Como é que vocês estão preparados? Que tipo de trabalho vocês fizeram para suportar essa pressão e tentar conseguir um resultado positivo lá no Morenão? A gente já conhece, né? Já tive a oportunidade de jogar na equipe do Iguatu e a gente sabe o quanto é forte jogar lá. A gente sabe do trabalho do Alberto Carlos, é uma equipe muito forte e a gente sabe que todos os jogos que for dentro do Morenão vão ser difíceis. A gente se preparou bem nessas três semanas de preparação para que a gente possa chegar lá e fazer um bom resultado. A zaga está bem. O ano passado o time tomou muitos gols de bola parada, gols de cabeça. E uma das preocupações do Washington era essa também esse ano para evitar. Até porque hoje sai muito gol de bola parada, né? O que você fala sobre isso, por favor? Isso é detalhe. No futebol hoje a gente sabe que uma bola parada decide os jogos. Então a gente trabalha bastante isso na nossa parte. O Washington sempre orientando ali a gente para que a gente não venha tomar muitos gols de bola parada. Fala um pouquinho rapidamente da sua carreira. Você começou aonde? Se presenta para o torcedor de Calcai que não conhece o seu futebol. Eu comecei no ICASA, joguei seis anos na equipe do ICASA, de Vazeiro do Norte. Aí depois foi uma passagem para o futebol da Lituânia. Eu joguei no Rio Grande do Norte, na Alecrim, no Barbário, Guatu e no Crato. E agora eu aqui no Calcai hoje. O senhor pode esperar uma boa apresentação do time, né? Lógico. Garanto para eles que garra nem luta não vai faltar não para a equipe do Calcai não.